Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal, mas não esquece, muito obrigada. Shiba Inu, por que ficar longe do Shib pode ser mais lucrativo? Shiba Inu, o outrora líder do mercado de criptomoedas, o único cão que conseguiu superar o Dogecoin, embora brevemente tenha se tornado bastante silencioso. Mesmo com uma série de anúncios a caminho, seu latido não foi o mais alto. A ação de preço não parece notar mais de 3 milhões de seguidores, ardentes, no Twitter, e um lançamento sensacionalista de seu próprio metaverso que está a caminho. Nada para ver aqui. O gráfico de Shiba Inu pode ser descrito como chato na melhor das hipóteses. Ele ficou preso em uma ampla zona de consolidação nos últimos 3 meses e parece que não está com vontade de realmente acordar de sua soneca. Tecnicamente, não há muito a inferir, exceto as zonas cruciais de suporte e resistência que podem fazer ou quebrar sua trajetória futura de preços. SHIB, o SBT Fonte, TradingView. O S-Cifrão 0,000034 serviria como uma resistência crucial, enquanto o S-Cifrão 0,000019 serviria como suporte que se manteve forte em vários casos anteriores. Atualmente negociando pouco menos de 50 DMA, parece que investidores e comerciantes não têm muita fé nessa moeda em particular. Também pode-se notar que durante a recuperação mais ampla do mercado no final de março de 2022, Shiba Inu não foi afetado de forma alguma. Em segundo lugar, de acordo com os gráficos chatos, os volumes on-chain também foram bastante tristes. Longe vão os dias em que Shiba Inu costumava ser o assunto da cidade e a Lua costumava ser o único alvo para o qual olhava. A Lua parece estar a uma vida de distância agora. Fundamentos assustadores. O crescimento da rede para Shiba Inu também está caindo, de acordo com dados da Santimente. Isso ocorre apesar do fato de que o evento de oferta de terra de acesso antecipado do Shiba Inu Metaverse está programado para começar em 9 de abril. Uma das partes mais interessantes e assustadoras dos fundamentos on-chain de Shiba Inu é sua relação NVT. A Santimente calculou o índice NVT como a capitalização de mercado diária para sua circulação diária na cadeia. Mas a lógica permanece praticamente a mesma. O índice NVT é essencialmente uma forma de criptomoeda de um índice PE, avaliando seu valor pelo volume de transações. Agora, o NVT ratio para Shiba Inu teve um salto estratosférico, apesar de seus preços monótonos. Isso basicamente significa que, apesar dos preços se manterem em uma faixa, seus volumes de transações, o denominador na proporção e a circulação caíram tão massivamente que o valor da proporção NVT saltou quase 430% no momento da publicação. Então, no geral, parece que o latido do filhote não é ouvido, apesar do exército pulando de emoção. A Lua parece um sonho impossível e os fundamentos da cadeia continuam a lançar sinais de alerta por todo lado. Manter esta moeda à distância de um braço é provavelmente a melhor maneira de fazer isso. Vamos para a notícia! Se inscreva no canal! Ative o sininho das notificações! Deixe seu like para ajudar o canal! Mas não esquece! Muito obrigada!